Meus amores, estamos de volta com mais um super babado pra vocês. Pessoal, agora é oficial. Neymar, gente, anuncia separação e vai atrás de Bruna Marquezine. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso, deixe o seu like. Se não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. E se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota pra eles de 0 a 10. Gente, na Arábia Saudita, há menos de um mês, Bruna Biancardi já descobriu algumas desvantagens de morar no país. Pois é, pessoal, a influenciadora que se mudou para acompanhar a transferência de Neymar para o Aurilau tem enfrentado alguns desafios no novo país. E nada tem a ver, meus amores, com as leis locais que se diferem das quais Biancardi está acostumada no Brasil. Como a influenciadora mostrou recentemente no Instagram, seu maior problema, gente, tem sido aí com a mobilidade local. Morando em Riage, Biancardi explicou que sempre há trânsito na cidade. Abre aspas, não importa o horário, é que normalmente tem trânsito. Fecha aspas. Escreveu a influenciadora em um story mostrando a rua. Recentemente, inclusive, gente, Biancardi também falou aí, né, sobre a dificuldade de encontrar uma roupa. Devido às leis locais, as mulheres, né, não podem usar nada acima do joelho nem que mostre os ombros. Pois é, meus amores, Bruna Biancardi revela desvantagens de morar aí na Arábia Saudita com Neymar. O que vocês acharam aí dessa fala dela, né, nesse story falando aí do trânsito local? Deixem nos comentários a sua opinião. Mas não para por aí, gente. Acontece que o que está dando o que falar aí nas mídias sociais neste sábado é que agora é oficial e o Neymar, meus amores, anuncia separação e vai atrás de Bruna Marquezine. Pois é, gente, de acordo aí com alguns internautas, Biancardi foi embora da Arábia Saudita, né, após a separação do Neymar e ele, gente, teria ido atrás da Bruna Marquezine. O que vocês acham? Deixe nos comentários a sua opinião que é muito importante para nós. Até o momento esse assunto não foi confirmado.